Rafael fez uma pista de corrida, eu estou no pit stop, vem! Go, go, go! Ele fez uma pista de corrida e agora está correndo Ah, eu vou pegar! Agora eu pego, agora eu pego! Ih, saiu! Volta para a pista! Vai! Go, 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 go! Nisso aí fica correndo o dia inteiro se deixar Bom que cansa Rafael, vem aqui! Vem aqui, Rafa! Caiu! Aqui, ó! Vem aqui, fala com o papai aqui, ó! Você gosta de correr aqui na pista? Sim! Mas está rompendo! Ah, sim? Não precisa de correr na pista! Ok! O que você está fazendo aí? A rola! A rola? Ok!